Eu quero, enquanto isso, que você leia aqui comigo, em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, onde Paulo, escrevendo aos irmãos, aos discípulos de Jesus na cidade de Roma, e a gente fica sabendo quem eles são, aqui no final, capítulo 15 e 16 de Romanos, a gente fica sabendo quem eles eram, aqueles, os destinatários dessa carta, que chegou a eles e foi unida em assembleia por todos eles. E Paulo, depois de falar sobre o amor de Deus, como o amor de Deus é totalmente louco, não dá para a gente alcançar, não dá para a gente discernir por inteiro, dá para a gente conhecer sem entender, sem poder nem explicar, mas é só para quem experimenta, quem não experimenta, não tem como receber a explicação, ou você prova, ou o resto é só discurso. Então, Paulo vem falando, chega uma hora que ele para e diz, olha, não é nada disso, qual profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória, eternamente. Amém. E aí ele prossegue com essa emoção, com essa emoção, com essa paixão, pelo amor de Deus, totalmente louco, para além de todo entendimento, para além de toda discursividade, para além de toda e qualquer possibilidade de explicação completa e plausível. O amor de Deus que só se prova pela experiência, como diz Paulo aqui mesmo em Romanos 5, quando afirma que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. mas isso a gente tem que ter uma graça de convergência que brote de dentro e que ilumine a nossa consciência para que a gente enxergue, mesmo que seja algo para além do nosso entendimento, que é, todavia, algo conhecível da experiência do espírito e da fé. Então, internecido, apaixonado por essa consciência, porque ele tinha experimentado aquilo que estava para além de toda e qualquer explicação, que era puro abismamento, total perplexidade. Ele, então, diz com o coração contorcido, rogo-vos, ele usa essa palavra, essa evocação que tem a ver com o Espírito Santo, com o paráclito e essa evocação de que haja uma convergência da nossa consciência para a ação do Espírito Santo que está se manifestando em nós. Esse rogo-vos é um clamor que quer vir de dentro do nosso espírito. vinha do dele, de Paulo, e ele esperava que encontrasse, rasgasse, puxasse o nosso ser. Por isso, ele diz, por causa desse amor insondável, eu imploro a vocês, meus irmãos, por causa desse amor, dessas misericórdias, dessa solidariedade indescritível de Deus. Por causa disso, eu imploro que vocês apresentem os seus corpos, significando as suas existências, a totalidade desse ente corpóreo, o espaço temporal, que é espírito, alma e corpo, que é essa totalidade, essa plenitude, essa integração absoluta, essa harmonização, esse alinhamento de mente, coração e manifestação corpórea física em tudo, em nós, que a gente ofereça a expressão absoluta do nosso ser como resposta ao amor de Deus em nós. Isso seja oferecido como quem se abre voluntariamente, como um sacrifício, como se a rolinha, a pombinha da oferta voasse para lá, deitasse e se oferecesse, como se o cordeiro subisse no altar e se oferecesse para ser sangrado, emolado e rasgado, que foi assim que fez o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que voluntariamente subiu no altar da cruz e se entregou por nós, na expressão desse significado que não dá para ser contado em meras palavras e desses meros códigos de linguagem. Eu imploro pelas misericórdias de Deus que vocês se entreguem como um sacrifício vivo, santo e agradável, e agradável, feliz, diante de Deus, porque isso é o culto, essa é a espiritualidade dessa lógica, dessa coerência de quem sabe que o amor de Deus é o que nos alcançou e se nós somos o que somos e viermos a ser o que seremos e entrarmos em plenitude de glória, é por causa desse amor que nos alcançou, que nos engravidou, que nos internurou e que nos transformou, nos mexeu, nos perturbou, nos foi insones, nos fez ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e de nos pacificarmos por causa das misericórdias de Deus e do amor e do amor de Deus manifestos em nosso favor como realidade insofismável provada por Jesus no ato da crucificação e na universalidade absoluta do abraçar da cruz que vocês que vocês se entreguem que vocês façam isso como coerência de se confessam isso, se creem nisso, se isso afetou vocês assim, então deitem-se voluntariamente nessa oferta como um sacrifício vivo, santo e agradável porque isso é o que é lógico, essa é a razão da espiritualidade que vocês praticam e aí ele prossegue e diz e não vos conformeis, não vos amoldeis, não se deixem tornar mera matéria prima para o modelamento deste século, desse aeon porque o mundo jaz no maligno e o nosso aeon e qualquer outro século e qualquer outra era e a gente está nitidamente vivendo num outro aeon eu nasci num aeon e hoje envelheço num outro tempo com outro zay gás com outra convergência de significados com aquilo que se decidiu apelidar de maneira ainda muito simplista de sociedade líquida que realmente expressa a intangibilidade a impossibilidade de apropriação de qualquer coisa definitivamente parece o ambiente quântico de absoluta impermanência e total relatividade onde tudo pode estar em qualquer lugar tudo pode mudar a uma manifestação de mutabilidade de atravessamento de reposicionamento não considerando espaço tempo nada disso muda daqui para o outro lado da galáxia assim existe uma outra dimensão mas é o elemento que constitui tudo aquilo que a gente chama de mundo material concreto espaço cultural mas eu nasci naquele mundo e estou vivendo agora nesse outro século e o que Paulo diz é não vos conformeis porque há uma quantidade imensa de coisas que me estão sendo empurradas em relação às quais eu preciso ter a lucidez de não me conformar isso tem muito pouco a ver com costumes ou com usos ou com dogmas e tem a ver com éticas e tem a ver com consciência e tem a ver com a indução a violência a raiva essa atitude estranha primeva diabólica terrena animal demoníaca que a gente vê se manifestando nos ódios nas raivas nos preconceitos nos desrespeitos nos desrespeitos nas irreverências nas implacabilidades nas mentiras abusivas a ponto de que este Aeon foi batizado de era ou Aeon pós-verdade aonde tudo é intangível aonde mentir faz parte do jogo do game não vos conformeis com este Aeon com este século mas ao contrário transformai-vos transformai-vos que é esse convite a mutação na direção não deste Aeon mas na direção do século eterno do Aeon eterno que não terá fim eu sou chamado a aprender os significados de uma outra sociedade que não é líquida que é como uma noiva descendo do céu ataviada para o seu esposo e que tem doze portas que está aberta para o norte para o leste para o oeste em todas as direções e que inverte os significados e os valores de tudo a pérolas nas maçanetas das portas e dos portais e o asfalto da cidade é ouro e o rio da vida atravessa e a árvore da vida está no meio dela nela não há religiões nem santuários só existe a luz da espiritualidade do cordeiro mas não há templo nenhum culto nenhum só há uma alegria um louvor em estado permanente e não há preconceito porque se diz que todos os seres humanos de todas as culturas de todos os povos entrarão por suas portas e que as folhas da árvore da vida servirão para a cura dos povos a cidade é quadrangular porque ela é justa existe entrada para todo o mundo de todo lugar de todos os quadrantes e cardeais e pertencimentos e dimensões culturais todos de qualquer lugar podem entrar são convidados e vêm esse é o meu modal esse é o meu sonho essa é a minha utopia pela qual eu vivo todo dia não para que ela fique nos céus embora eu ore também todo dia seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus de modo que Jesus estabeleceu que esse deve ser o modal da minha ética do meu comportamento do meu ser da minha espiritualidade do meu olhar se eu fui constrangido pelo amor de Deus pelas misericórdias isso gera essa transformação natural ninguém tem que fazer força aqui é tudo na consciência de dentro para fora é espontâneo é como amar é como se apaixonar é como gostar quando a gente tem essa afinidade eterna por Deus e pelo amor dele tudo isso se manifesta naturalmente a não conformação é porque a gente tem um modal diferente e é porque a gente tem que nós somos transformados dia a dia pela renovação da nossa mente que muda todo dia eu por exemplo estou mudando todos os dias já vinha mudando desde criança que eu vinha aprendendo como o Paulo diz quando eu era criança eu sentia como criança eu pensava como criança eu agia como criança mas quando eu cheguei a ser um homem adulto eu desisti de falar muitas coisas de criança agora quando eu sou um homem entrando ou na idade ou um idoso designado eu desisti de muitas coisas que eram naturais para mim quando eu era apenas um homem adulto forte jovem e meio potro da existência coisas que ficaram para trás e que eu não precisei fazer força o tempo muda a gente quando a gente tem um mínimo de sensação mas tem um poder infinitamente maior do que eu tenho o dúnamis dessa consciência ativado em nós pelo Espírito Santo pela compreensão do Evangelho rodando numa velocidade da dimensão indissermível da eternidade operante em nós eu já sou habitado pela eternidade e eu sou no processo de transformação da eternidade assim como existe esse mundo macro universo espaço temporal onde o sol está ali os planetas estão aqui as galáxias estão espalhadas e a gente tem já os conhecimentos que tem para fora isso tudo é formado por entes chamados átomos dentro dos quais existem universos que operam numa perspectiva diametralmente oposta das leis dessa física macrofísica universal que foi batizada de maneira muito justa de física newtoniana então quando a gente vive só no esforço do costume é como quem vivesse apenas num universo fixo agora quando você se entrega à transformação do espírito é como se você tivesse metaforicamente entrado numa dimensão de transformação numa velocidade onde tudo o mais fosse lento porque as coisas vão crescendo de mudança de consciência você não é só mais uma pessoa amadurecida envelhecendo você passa a ser um ser em estado eternizante eternizante você vai sendo eternizado ou como Paulo definia e pretendia você vai sendo cristificado vai se transformando no Cristo vai absorvendo a imagem do Filho de Deus vai experimentando essa mutabilidade você vai sendo transformado porque a sua mente vai crescendo a ponto de que o próprio Paulo vai dizer que você vai crescer para adquirir a mente de Cristo cada dia mais e assim a gente experimente mais qual seja a boa agradável e perfeita vontade a gente se entrega e a gente se entrega de modo vivo santo e agradável a Deus e essa experiência é fechada do provamento na degustação de qual seja a boa agradável a de Deus que não tem mais nada a ver com esse nível de prosperidade de mensurabilidade você passa a reconhecer riqueza na grandeza na expansão da sua consciência da sua mente isso tudo é equivalente à dilatação do amor a dilatação da esperança e a dilatação da fé é isso que projeta você a fé diz pra você que não há impossível a esperança diz a você que ninguém diz quando somente Deus e o amor diz a você que existe uma força mais forte do que a morte Senhor Jesus eu te peço que essa palavra tenha provocado tenha provocado no coração de muita gente a consciência o arrependimento a metanoia a mudança de mente a entrega o sacrifício voluntário a alegria a agradabilidade disso feito como resposta ao teu amor como expressão do culto racional da lógica e da coerência de sermos quem dizemos ser em ti porque isso nos põe nesse lugar de inconformação com a doença do século com as doenças dessa era desse tempo e nos salva disso e nos transforma no poder da eternidade na força do eterno atravessando a compreensão que vai para além do que os tempos poderiam nos revelar e os livros e as ciências porque está para além de tudo isso é uma sabedoria que vem do céu que é poderosa transformadora que equilibra nossa vida salva o nosso ser que nos dá a saúde mental e espiritual da mente de Cristo em nome de Jesus amém 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 amém